Música Agora tomar mais cana, vidoca A gente ainda não trocou essa bermuda, Rony? A gente ainda quer matar a casa da casa da casa da casa da que eu Ô vida, vamos tomar outra Olha ele Meu gente, o Roninho ficou no estado ontem Ele e o irmão, viu? Os irmãos com o de cana Nunca vi uma coisa dessa, não 5 horas da manhã, tava os dois bebendo seco Sem querer dormir, como é que pode uma coisa dessa? Até nisso eles se parecem Agora, aqui Ele não sai da cama por nada, não Todo mundo levanta, gente Vai dele, ele fica na cama Só que o rabo vai nascer Né, mamãe? Dá uma preguiça, a preguiça dele Não é normal É, mãe Que preguiça é essa, mamãe? Vamos ficar com a mamãe? Vamos, vamos ficar com a mamãe? Ele é gostosa, meu Deus Eu sou uma pessoa tão inteligente Essa aqui é a irmã fofoqueira Toma Mulher, você fala da vida de todo mundo, beba Como é que pode? Eu sou da história de todo mundo dependente Se você é dependente, mamãe, ele falou de você ontem Eu nunca vi uma coisa dessa, não É a caseta de peneiro Meu amigo, não passou um da bititinga Se vocês falarem Tá vendo, filho do jeito que você tava Difícil era entender o que você falava Eu fui dar umas alisadas na perna do Vitor Mas é assim Foi normal, normal Depois de Maria Luíza Olha como o carro anda Gente, e não cabe tudo, meu amor Já foi uma parte ontem Ali tá cheia de cor Você se lavando, ajudar que é bom Olha o tanto de coisa que ainda tem ali É, mamãe, eu tenho parte do carrinho aqui Tem que comprar uma van, né? Um micro-ônibus Banheira Três cachorros Ainda tem a boia Roninho, minha gente Ele não tinha o que fazer Ele comprou uma boia dessa pra Maria Luíza Só que a Maria Luíza ainda não pode entrar na piscina, né? Ela daqui que ela veio usar essa boia A boia já furou Já murchou É doido esse pai dela Meu pai dá juízo Olha quem não tem Você não faz nada Eu tô narrando Eu não tô entendendo O que que essa pessoa tá fazendo ali? Eu não tô entendendo Eu tô entendendo Eu tô falando pra você Olha a pose do Antônio Banheira É coisa Mas até o carvão Ele tá levando Ele tá bagaceira da gota Bora simbora Não ia não mesmo Meu Deus Não é a coisa mais linda da minha vida Minhas vidinhas Olha a cara de Maria Luíza Coisa mais linda, gente Tem cena mais linda que essa Cara crachá No momento o Marisa tá pensando Papai me aguarde Serão tantos namorados Ela tá julgando ele horrores ali Eu não aguento com tanta lindeja A gente vai cantar os parabéns Aniversariante do Lê Tô preocupado Tô preocupado que eu prometi Ela beba o bolo Desrapa 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 o bolo Aniversariante E aqui tá os convidados da festa Beijos Os bonecos da tudo Tudo pintado Meu Deus Até o móvel Ela pinta O meu pai Vai, filha Vai, filha Vamos cantar os parabéns Muitos anos de vida Maria Pra você Nessa data Querida Muita felicidade O primeiro pedaço é pra Roninho Que deu Deu quentinho Não deu quente Minha lamenta Ela diz que não deu Como essa, o Lady Tá vendo o Clíndice Como ela é Chegando Não é o que que Eternio fizer É a falsidade Do crack Do bom lugar Tá vendo Ela criou o Euclid Mesmo Depois deu o primeiro pedaço Pra Roninho Eu tô passada Vamos ver Me devolva o dinheiro Vai Me devolva o presente Me devolva Vai Vai pra Letícia Pra minha filha Pra Nuda Eu sou a outra Eu tô chata Eita 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 A minha nora Toma o bolo É meu bolo É meu bolo É meu bolo Deixa o bolo Titi 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 Temegor Eita Titi Titi Obrigado.